Brava gente da saúde, no dia 2 de março, teremos a nossa primeira cena roberta para darmos início a nossa campanha de lutas em 2013. Será no Hotel Covenade, que fica na esquina da Avenida Mariano Torres, com a Avenida 7 de setembro, bem próximo da roda ferroviária. Temos certeza que todos virão para construirmos juntos essa luta, a nossa organização, para conquistarmos ainda mais. Tchau.